E aí galera, bom dia, vamos lá, a série, no tempo que eu fui polícia, que o pessoal gosta, vou contar mais um caso pra vocês aí, o que aconteceu Passar essa, essa muvuca aqui, então rapaz, é, a gente tava, na época eu era aluno ainda na polícia militar, sabe, a gente então tava fazendo estágio E cada vez que tinha ocorrência, saia junto um aluno na viatura com os mais antigos e com o sargento mais antigo pra poder Aprender, né, pôr em prática o que aprendi ali na sala de aula teórica E nesse dia a gente tava fazendo um patrulhamento lá pra, eu tava na companhia de choque, que depois passou a ser Rony e hoje é BOP, em Curitiba Aí a gente tava patrulhando na região ali do Cabral, Santa Cândida, Abacaxiri e isso na cidade de Curitiba, do Paraná Deixa eu arrumar aqui, que tá meio todo aqui nesse lugar Então, daí de repente tá tranquilo o sargento dando aquelas, aquelas lições de moral pra nós ali, os alunos e coitados Ficar falando o tempo todo, dá até sono Bom, positivo, a equipe que está comigo hoje, vamos fazer um patrulhamento padrão Dentro dos termos da Polícia Militar do Estado do Paraná, vamos fazer abordagens exemplares E vamos ter uma conduta de ética, sem demonstrar muita truculência E aquela conversa toda lá, sabe? Ficar falando, 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 falando E nós ali, aluno, é doido pra descer o sarrafo, né? E a pior espécie que tem de se lidar é aspirante, atendente e aluno, soldado Aquilo não vale nada, cara, porque eles acham que vai acabar com tudo que existe de ruim no mundo E eles acham que vão acabar E trazem a lei, a ponta da língua, né? Aquilo tem que ser tudo certinho Então, olha, pense numa coisa ruim você mexer com aluno, soldado e aspirante, atendente Nossa, aquilo ali é uma encrenca só, viu? E nós, aluno ali, queria era vulto, queria fervo mesmo, né? Tá igual viram aqueles filmes americanos ali Corrença e tiro e perseguição Eu era doido pra isso, né? O negócio é que era descer a lenha Aí, coisa e tal, de repente o rádio chama, né? Trinta e dois e dez e seis, é o copão Aí, ô, polícia até lá Motivo, copão, prossiga Anota, ocorrência, trinta e dois e cinco e três Prossiga, copão, informa qual que é a ocorrência Qual que tem aí na viatura Motivo, tamo aqui pro lado No Santa Cândida, indo pro Bacaxiri O positivo ocorrência aí no Bacaxiri Aí, deslocamos pra lá, tal Pra região do Bacaxiri Era só um bêbado lá Perturbando a vizinhança lá E pedindo comida Daí, daí a pessoa não dava Gritava Ficava batendo, jogando pedra nas portas Aí resolveu Uma situação ali Aí, rapaz, de repente Nós estamos Indo com a viatura assim Próximo ali A A ordem da Rosa Cruz Que fica ali no Bacaxi Não lembro o nome da rua Ali, se é Ali é tudo rua de país Tem a rua Canadá Rua Estados Unidos Rua Porto Rico Não lembro que rua que era ali Um bom Noruega Alguma coisa assim Vamos supor lá Que era a rua Rua Estados Unidos Que é a rua que eu mais conheço ali Mas não era essa rua não Passa do lado da ordem da Rosa Cruz Do Bacaxi 24, 7, 6 O copo Rapaz, nós passando ali Perto do prédio Tinha uns cara Mexendo num gol Ali Com esses golzinhos quadrados Aí, rapaz Nós estávamos com o girofleque Aquilo Luzer meio que fica na vetora Desligado Nós estávamos andando ali Na surdina Nas vilas Passando E estávamos com o girofleque Desligado Aí, quando a gente viu Aquela Aqueles três elementos Lá mexendo no carro O sargento chegou E encostou a viatura atrás Aí, ele foi Um dos caras Louco Desperto Falou bem assim Pô, ainda bem que vocês chegaram É Tem algum problema aqui Elétrico Aqui No carro Aí Queria ver se dá pra vocês Ajudar Dar um empurrãozinho Aqui e tal Aí, o sargento Mandou Descer e tal E lá Ajudar Empurrar o rapaz E o polícia O motorista Sempre fica na viatura Ele não sai Ele fica ali Protegendo a viatura E dando guarda A equipe Ele ia atendendo o rádio Aí o copão chama a viatura 24,7 mil Copão Procega Copão Poitinho Qual que é o TH Poitinho Tamo aqui no Macaxiri Anota a ocorrência Por favor Procega Copão Em rua Estados Unidos Número 456 Nome da solicitante Maria Joaquina do Amaral Ferreira Gás Poitinho Copão Qual a situação Positivo O solicitante ligou no cupão Diz que tem um Cinco elementos Robando o carro Do sogro dela Do cunhado dela Era boa coisa assim Não lembro bem se era sogro Vamos supor que é do genro dela O tio O solicitante informe que Encontra-se em cima do prédio E Tem cinco elementos Derrubando o carro dela E ela tá avistando os mesmos lá de cima Dá uma deslocadinha lá Pra ver a situação Qual que é a rua Copão Repórter o que tem agora na ocorrência Copão Positivo Rua Estados Unidos 463 É Só Copão Estamos nessa rua aqui Positivo E os caras roubando o carro Do genro dela Rapaz Daí O cara louco de balandro Falou que Tava com problema Anielétrico Do carro Mas na verdade Os caras tavam roubando o carro Aí Ele falou isso E os polícias foram lá Ajudar a empurrar o carro Viu Vai ver Ele 24 O Copão chama novo 24, 7 mil Pra cega Copão É positivo O solicitante retornou a ligação Que diz que tem mais dois elementos Empurrando o carro Eram dois polícias Eram três Agora são cinco Aí o polícias saiu bem louco Dentro da viatura Olhou Correndo Pegou a doze Que tinha dentro da viatura E saiu correndo Pra cima da equipe Dos caras que estavam lá Empurrando o carro Manda a cabeça Manda a cabeça Todo mundo Todo mundo no chão Todo mundo no chão O sargento Tá louco o soldado Tá louco Não o sargento O carro O carro Que que porra Que que tem o carro E os caras Já se jogaram Puxando Mas os policia Não estavam entendendo O que estava acontecendo Aí o sargento Tá louco Não o sargento O carro É roubado O carro roubado Daí que foi cair a filha Mas os caras Estavam roubando o carro E os polícias Estavam ajudando A empurrar o carro roubado O cara na hora do roubo O cara deu uma de safra E falou que estava Com problema elétrico Do carro Aí bem no fim Eles estavam roubando o carro Então Foi uma situação Bastante Engraçada Valeu galera Um abraço Tudo de bom